mais uma repetimos alguma hoje? não porque as vezes a turma vê o mesmo placar e pensa não, repetimos, ele botou o mesmo vídeo é não não gosto não de botar o mesmo vídeo gosto não, gosto assim fala ai Sérgio, eu gosto quando tu fala vamos tentar de novo não quer falar mais nada além disso? não né? não ganhar eu falo mas é difícil eu podia apertar ai por favor? olha ai galera, 4x0 mesmo time, 4x0 tá gostando? tá não mas é pra gostar, eu tô um abraço, eu tô gostando, não vou mentir valeu galera, 4x0 tchau